Que coisa exagerada. Deus nunca disse isso. Gente. Senhor Lúcifer, pode abrir pra mim? Desculpe, eu esqueci a chave. Senhor Lúcifer. Gostei. Bom dia, capiroto. Opa, cavaleiros? Cass? Você tá vivo? Olha, que legal. Eles me obrigaram e me forçaram a dizer o quanto você ainda está fraco. Mas mudando de assunto, quanto tempo? Bela jaqueta, hein, Dean? E olha o seu cabelo, Sam. Que coisa linda, seus acondicionador? Gente, cuidado disso, vai. E olha o seu cabelo.